Fala galera do canal Shape Inexplicável, mais um vídeo gravado, mais um vídeo editado pra vocês com o nosso editor. Seguinte, Mônia, você viu que você já foi visitar meu açaí já? Não, fui lá ainda. Sua oportunidade vai ser agora, mas é o seguinte, o açaí tá com pouco movimento, a gente tá fazendo muito arroba, aí a galera da mansão vai lá, pum, pome. E eu queria um dinheirinho, né? E a gente vai fazer da pior forma possível. Vamos pedir pro Cremoso te levar. Você vai lá, pum, puxa um assunto, oi Cremoso, você tá bem hoje? Como você tá? É trollagem, pô, tem que gravar com a GoPro, sei lá. É, pô, você tá bonito hoje, pum, pá, tô afim de tomar o açaí, não conhece nem o açaí aqui perto, não? Não. Aí ele vai, ah, pum, pá, ah, vamos ali, pum, só que aí na hora de ele vai achar que não vai precisar pagar, aí você vai falar, não, paga aí, pô. Dá uma moral pra, 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 pra Toguro aí que a situação tá difícil. Será que ele vai conseguir, será que ele vai pra, quero ver a reação dele. Eu acho que ele vai pra lá fora, eu acho que ele vai pra lá fora, não sei não. Galera, o Cremozinho só tá nos arroba, né, tudo arrasta pra cima aí, e o Cremozinho aperta a mão da gente assim, ó, oi, ao invés de fazer assim, é assim, ó. Quem não gosta de abrir a mão, não. Vai lá, consegui? É, bora, vem. Pelo menos vai sair, meu Cremozinho, joga a moeda ali, nós aí, pô. Faz um movimento. Vamos ver como é que ele tá, né? O que é que ele tá, né, o Cremozinho? O que é que ele tá, né, o Cremozinho? O que é que ele tá, né, o Cremozinho? O que é que ele tá, né, o Cremozinho? O que é que ele tá, né, o Cremozinho? Deixa eu falar, é... O que ele tá passando os pedaços? Tá me mentada de tomar o ar, acho que eu não quero. Sim, aí eu tava até, eu tava pensando, será que a pessoa tá, a pessoa tá, a pessoa tá, a pessoa noisando. O que é que ele tá, a gente só sentindo, e aí todo mundo dizendo que eu tava, eu tava, eu não sei. Eu não sei como esteja assim. Eu não sei o pessoal dizendo que eu estava sentindo do porquê. Eu não sei o que você é assim. Ah, cadê o rumo? Eu acho que é engraçado. Eu não sei. Sim, eu não sei. Eu não sei. Porque quando eu tenho esse controle que eu quero... O que é que dá pra não fazer uma só aí? O que é que dá pra não fazer uma só aí? É perto de mim, não é? Não sei não, tem que saber. Que nem, eu não sei onde é. Mas como é que vai fazer? Vai pagar ele. Eu vou pagar? Eu já estou com vontade de uma só aí, eu vou pagar pra você. Mas eu tenho que pagar eu que vou pagar? Deixa de tudo ser miserável, pelo amor de Deus. Não diga nem a outra pessoa que vai escutar isso. Hein? Nem diga isso a outra pessoa que vai escutar teu miserável. Deixa de tudo ser miserável, deixa de tudo ser miserável. Então você levar em fundo pra que nem aqui? Pra não gastar dinheiro? Nem. Eu não decidi assim, não. O destino não é assim não. Mas era assim não. Mostra que tu... Olha como é que é lá. Você tá arrumando uma roupa? Arruba? Bem que eu ouvi dizer que tu era desse jeito aqui. Arruba aí. Sei não. Sei que você vai lá. Se você quiser dar sua roupa, você tenta. Se não... Vai saber se você vai te enrolar. Arruba agora aí. E o caso eu vejo como é que eu vou fazer, meu amigo. Eu não conheço nada aqui direito, não. Deu um jeito, né? Porra. Pega quando tem um sushi aí pra me pedir Uber. Tu não ravei aqui, menino? Eu não lembro. Ah, você vira. Eu só perguntei se eu sei que... Sei lá. Quer ir pagar uma roupa assim? Porra aí. Ah, bicho vai no atento. Eu vou... Eu vou. Eu vou. Sente o abimento, meu filho. É só açaí que eu falei. Vai ou não? Vai. Vai. Um selinho. Não. Ou o bicho me livra. Tudo atrapa das coisas aí. Um selinho é uma parada, né? De jeito nenhum. Foi só o... Foi só o... Foi só o... Foi só o... Não é. Não é. Não é. Não é. Não. Não. Pronto. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não. Não. Não quero. Eu passo. Eu passo. Eu vou falar pra você e vou chamar você de minha irmã. Não tem como. Vamos então. Só falei. Dá isso aí. Não quer. Não quer. Não posso fazer nada. Vai. Eu é que não quero mais também. Vou pegar no seu pintão. Ah, meu marido. Eu é que não quero mais com as conversas dessas. Eu não sei. Decida. Vai ou não? Vai pra ela sair. Vai pra ela sair. Vai pra ela sair. Não. Não. Não sou comprável. Vendável. Não é vendável. Pois é. Ou vai ou não vai. Ou vai ou não vai. Bem que isso aí. Tu era mal de vaca. Tô pensando. Me analisando, né? Porque tem um bichinho que tava só bem. Ou vai sair comigo e tal. E arralar um negócio pra cá. Ela é ela. Eu sou eu. É aí. É por isso que eu tô. É. É? É. 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 Se não for eu vou procurar outra coisa pra fazer, né? Que eu tenho que ir. Tá banho! É porra! gente o iago vai chegar primeiro nossa aí ele vai colocar as câmeras lá gravando o cremosinho não vê e aí eu vou chegar depois com ele tá bom chegamos meu filho e aqui ficou massa hein e agora arrasou de verdade é a mesma coisa que eu tô vendo aqui o homem deixa de ser folgado pensando que é automático ele aí boa noite a gente botou uma porta de vidro por espéritos e guarda tomate não Ai, meu amigo, como é que tá? Eu tava falando aqui pra ele Opa! Boa noite! Ó, que pau na mão! É bom, né? E essa gata aí, pai? Eu tô louco, mas é muito, muito chato Eu tô também aí É pra que ela saia muito Aí eu lembrei que ele... Mário passando seja bom, né? Aí eu lembrei que ele tinha feito a inauguração, né? Por favor, que é o que vem tudo, pô Eu botou pra ganhar Aqui não, pode ficar com vontade Aqui funciona por um quilo, tá ligado? Por um quilo, né? O solvente vai sair a 34,90 Por um quilo, né? Aí você monta, aí no pé do lado E isso vai ficar com vontade aí, pai O que é isso, vai querer o quê? Ele é? Posso colocar o que eu quiser Pô, 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 pô A paleta tá saindo em 7 reais O que que a mulher tem aí? Não, 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 não Ah! Por que você não quer açaí não? Eu não gosto muito de açaí não Não gosto de uma... É mentira! Carregado no açaí? Açaí carregado! Carregado no açaí? Carregado no açaí? Carregado no açaí Carregado no açaí Carregado no açaí Mas como é que vai? Tem aquele que é tradicional? Sem sabor? Ah é, Celso, Celso, Celso Pode ficar à vontade, hein? Você que monta Ah, tá bom É, é, é Ela que monta, é Ou me monta, você ou me Não, não Não, não Não Por que? Eu vou me acertar, eu vou esperar O pessoal Vamos ficar aqui É, vou Eu vou esperar o outro pessoal Se vier aí aqui sim, Celso Que eu tinha um carro Eu Decupou açaí Tem tudo decupou açaí Tem Recheios De aracelhas E cerejas Tem açaí de amendoim O creme sem não O creme que tá enganizado Como que chama aqui? Esse de amendoim? Açaí com amendoim É? Tem energético aqui? Como que fala aqui? Energetico aqui não O energético que é a energia Você vai ganhando açaí, né? Porque lá a gente chama energético É tipo um creme que é de amendoim É assim mesmo Não, não Só que ele não tem creme não Ele é o amendoim Sim, entendi O amendoim mesmo, né? Mas como é que é isso? Raquel é o que? Você disse que não tava com muita fome Eu disse isso não Você disse que não tava com muita fome Não Por certo, outra pessoa lhe disse Você tava conversando com outras meninas lá Por certo, elas disseram Mas eu tô com fome Que eu nunca Eu só almocei hoje de tarde É que nem eu falo Aí você ficou enrolando até essa hora? Ou eu fiquei esperando? Não, é porque você faz dieta e tal Eu tô sem fazer dieta agora Mas você voltou no chefe Pra ir pra mansão e tal Tava malhando focado Aí tem que comer pouquinho Eu voltei a treinar Não a fazer dieta Eu tô esperando o pessoal Colocar porque eu gosto De ficar mais à vontade Porque aí eu coloco mais Sabe como é, né? Ficou do caralho aqui Viu, viu? Vai melhor ser Diga a gente pra Que faz dieta Que faz dieta Tem que comer pouquinho, né? Mas o açaí O açaí é de boa, não é não? Tomei pouco, fresco O açaí não é de boa, não? É de boa Olha aí É de boa açaí não engorda muito não? Engorda pra caralho, velho É caloria que só o caralho Então você tem que tomar um pouquinho também Não que eu tô sem fome Ué, até não sei agora Cadê? Você é mentiroso, velho Tu tava almoçando naquela hora Que eu falei com o tubo chamando Já tá de noite E agora que tu vem Você foi agora Açaí é do pequeno, né? Diga, diga O pai que tu vai querer tudo, pô Eu vou ver A minha tem umas coisas assim Assim normalmente, tá bonzinho Você vê que é por um quilo aí Não pode ser, não pode menos de dois quilos não É igual, dá pra caralho Vai lá, você se vê? Espero que o pessoal colocar Não, pode até adiantar, mano Porque adiantar não tem como que eles estão colocando Só dá quando sair, né? Tá com pressa que eu vou lhe? Hein? Tá com pressa? Não, não se estresse em casa, sabe? Eu acho que ainda vou querer levar um... Ali é paleta italiana? Tá com pressa? Não, não pode Mexicano Sei lá Melhor você levar o açaí Porque você tá na dieta Ah, melhor só o açaí mesmo Não, eu vou tomar o açaí aqui Não, deixa esse paleta O cara tem bolacha recheada, tá? Agora, pronto Eu não quero bolacha recheada Eu quero aquele dali Que tem um negócio dentro Não, mas é pro seu bem Quanto é pro seu bem, né? Ou escolhe um ou outro Por causa da sua dieta E já falei que eu vou começar a dieta depois Oh, meu Deus Ai, por favor Vai lá, vai lá, se você vê Vai lá, vai lá, se você vê Tá, não, como... Não, como... Não, como... Não, como... Não, eu não vou querer colocar se você não colocou não Pelo menos um pouquinho Quem? Acho que ela tava pra venda Quem? Quem? Pra venda? Pra venda Pra venda Pra venda Como é o... Como é o nome do... Tem maior? De quem? Tem? Sai pro caralho, é que me escondi É, doida Não, sai daqui Não quer um açaí Aí fica pegando aí E aí? Coloca um pouquinho pra tu só Eu não gosto muito não de açaí Põe pega um sorvete Alguma coisa Eu não pego ele Homem, se tu não quiser pagar Eu pago Vai ter o nome? Você não quiser? Tem que pesar, pai Tem que pesar que não vai pro sorvete Tem que pesar que não vai pro sorvete, pai Sei lá, é se eu tava ali em cima, né? É Cuida pra não esquecer, pelo amor de Deus Tá gostoso? Não quer não? Tá suado Nem provar? Ah, eu pensei que você ia... Não, bota um pouquinho na minha boca Não, eu pensei que você ia querer esse não Não, bota um pouquinho na minha boca Não, bota um pouquinho na minha boca Poxa, velho Também não faz uma fé pro cara, meu Eu tô brabo Achei um cara de amigos de umas quatro vezes Não, toma Toma aí, velho Só um pouquinho Suado, quero não Você é mesmo, você é... Chatão Vai querer esperar então? Ou vai levar? Se quiser, se quiser ir embora, a gente vai agora Tu vai tomar no caminho? Pode ser Você não tá tomando nem nada É, a gente tá tomando no caminho Piseirão Piseirão é o nome dele? Vai lá, pai Vai lá, pai Vai lá, pai Vai lá, pai Vai lá, vai lá 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 Agora ele lasca, viu? Tá me chamando de gorda, é? Eu já até perguntei lá pra ele quanto que ele vai dar Foi? Você me deixou insegura, né? Não sei nem se vai pagar Ainda me encanta o dinheiro, né? Não tem ideia Deu barriga demais, pai Será que faltou pra outro? Foi? Deu 13,47 13? 47 Show de bola Como é o Instagram daqui, hein, pai? Hã? Instagram daqui? Não Açaí Moçomaromba Açaí Moçomaromba Açaí Moçomaromba Olha, minha rapaziada, tamo aqui, ó Açaí Moçomaromba Moniquinha Esturou aí Brasil Chama Pessoa aí de uma açaí toback mesmo Mano, nas cores já tá pago, né? Não, pai Mudou Não tá sabendo ainda não Mudou, né? Ai, meus Tomara de graça Mas mudou, pai Porra, velho Fala aí, professor Liga pra Tomuro aí, homem É porque eu tô com tudo desordem, entendeu, pai? Não, pô Tu tá batendo Tu me mata de vergonha, velho Sério mesmo Não vai pra Tomuro aqui agora, velho Ei, velho É sério, homem Não vai pagar, não Eu não tenho dinheiro, não, porra Eu ia pensar que era uma roupa Deixa eu ligar pra tu Ei, macho Escuta Tu veio aqui na açaí Eu Já saí aqui, pô O cara não quer liberar pra mim Tá com cobra de mim aqui Esse é o jeito de eu pagar mesmo, né? É porque eu não vou... Não, não, cancela esse áudio aí, homem Não, não, não Eu trouxe o dinheiro aqui Eu já tinha até perguntado... Não, não, não Eu já tinha até perguntado pra ele quanto que ia dar Porque eu sabia que você ia fazer isso Não, pega Caralho Aí já era pagado Mas aqui sabe que vai fazer isso? Como assim? Claro que eu sabia Lá naquela hora você só perguntando as coisas se era no arroba, se uma coisa e outra Não, não, não Não, não é que eu tô liso, né? Vai economizar Só ando preparada mesmo Porque essas coisas aí... Ah, obrigada Vai e lasca Lasca mesmo, viu? Cancela aí, homem Pra esse não, já paguei Não, não, não Pera que eu tô falando com o cara Ei, pô, libera com o açaí aqui Trouxe muito pra patinar o açaí aqui O bicho tá comprando o açaí aqui Fique nervosinho, velho 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 Cancela, homem Bota o açaí de quase dois quilos Faz um pix aí, mãe Faz um pix aí, faz um pix aí Mas eu falei pix, amor Faz um pix, velho Mas não pix, velho Pixão aí, como é que é solto Aceita a pinheira? Pix não aceita não, velho Vamo não aceita nem pix, nem foca, nem caras nenhum Nesse caralho Eu já apaguei, deixa quieto isso Deixa quieto Eu vou... Bora, moleque Bora, moleque Bora, moleque Vamos, fita de boa Safada é você não, safada é todo mundo dessa história Bora, 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 bora Rapaz, a pessoa ri porque é assim mesmo, viu? Porque você não acompanha pra ninguém não Deus me livre Ei, obrigada, viu? Adorei o espaço Foi top Top de verdade Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Fala, 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 bora Não, só do meu, mas a pessoa tá aprontando comigo junto com o teu guru, viu? Não, só de pé Eu nunca pensei, viu, velho? Sério, mesmo Tu é doido, é?